Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três na Grande João Pessoa e seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de intermares à sua volta. A Praia de Ponta de Campina, o Rio Paraíba e o novo Shopping Pátio a ser inaugurado em breve. É o privilégio de viver num lugar assim que te espera aqui, no Reserva Almagre. Um MRV onde o conforto vai do elevador ao seu apartamento. E os vários motivos inspiradores para os seus momentos de lazer fazem a felicidade de sua família. E se morar num lugar assim é chegar no topo da qualidade de vida, a modernidade também faz a diferença. Você pode se conectar a tudo que você curte. A energia solar gera economia para o seu bolso e o sistema de segurança garante a sua tranquilidade noite e dia. Garanta esse futuro bom para quem você ama, vai? A MRV ajuda esse sonho a caber no seu orçamento. Vamos conversar agora?